Boa noite pessoal, estamos aqui numa fazenda, fazenda antiga, aqui no Paranazão pessoal e deu um sinal bom aqui, olha, coisa antiga, obra antiga, um sinal bom aqui ó vamos ver o que que é pessoal, vamos estar aqui escavando, já é tarde já, nós estamos aqui, ver o que que nós acha aqui hoje, se é uma botija, ver o que que é, o que que é que deu esse sinal aqui, vai juntar aqui esse monte né, estamos aí em busca das botijas perdida, olha pessoal, sinal tá bom um e o é o e e o Vamos dar um pause no vídeo aqui, pessoal Aqui não está dando mais nada, puxa a terra para cá Então está por aqui Vamos lá 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 Aqui, pessoal Vamos lá Vamos lá é o o pessoal que é o prego pessoal um pouco de trabalho mas achei a beleza pessoal aí vou tá postando mais vídeo com vocês o canal pastor leandro mirim pessoal estamos aqui no paraná vim escavar aqui umas casas mas aqui no paraná e vamos ver os achados que nós estou achando aqui achei isso aqui pessoal achei esse outro aqui também ó esse outro prego muito antigo aqui muita muita antiga pessoal aí encaixando essas coisas olha pessoal duas aranhas não pessoal deixe seu like aí se inscreva no canal e na verdade sempre vai estar postando os vídeos aí tá bom aqui eu estou com o detector 40 80 testando hoje ó quem tá aqui um cachorro aí tá bom então pessoal falou tchau tchau